Se você é lojista, viu esse meu vídeo aqui indicando ter loja na Shopee, você precisa saber dessa notícia agora. Não abra sua loja na Shopee antes de saber disso. Pois é, falei das vantagens de ter loja na Shopee e a principal, uma das que eu mais gostava, era a comissão. A cada venda feita na Shopee, pagavam-me 5%. E por ter frete grátis, o aplicativo liberar frete grátis para as pessoas, já é um chama para as pessoas irem na sua loja lá na Shopee. E a partir de junho, tudo vai mudar. Para você que é vendedor, tem loja lá na Shopee, de 5% de comissão vai passar a ser 18%. Isso mesmo. Tem um padrão, pode ser 12%, mas se você fizer essa escolha, você vai ficar muito para trás lá na Shopee e para mim, não vejo vantagem. Vou explicar o que é essa mudança louca, então pega papel, faz conta e anota para ver se é vantagem para você. Certo? Simbora. Então, o padrão da Shopee já é liberar cupom de frete grátis, né? Às vezes eles colocam sem valor mínimo, com valor mínimo, desconto de 20 reais, de 30 reais, enfim. Agora, as lojas, elas vão precisar optar pelo padrão ou pelo sofisticado, vamos dizer assim. O padrão de 5% de comissão passa a ser 12% de comissão e vão ter dois cupons de frete grátis com desconto ou desconto de frete, né? Porque as compras precisam ser a partir de 50 reais, certo? Passou de 50 reais, se meu frete deu 25 reais, eu não pago nada. Se meu frete deu 30 reais, eu vou ter o desconto de 25 reais, tá? Dois cupons por mês. O combo, vamos dizer assim, sofisticado, eu vou pagar de comissão 18 reais. 12% pela venda e 6% pelo programa de cupom frete grátis extra, isso mesmo. O padrão recebe dois cupons e o sofisticado recebe mais três cupons. Recebe quantos no total? Cinco cupons de frete grátis, tá? E tem um desconto de 20 reais de frete nas compras a partir de 20 reais ou de 25 reais nas compras a partir de 50 reais. Você precisa optar por isso porque a sua loja, os seus produtos vão ganhar um selo de destaque, o que vai chamar a atenção para que as pessoas vejam e comprem os seus produtos. Eu fico nas minhas dúvidas que se vai manter os preços baixos da Shopee. Eu estou analisando ainda para saber se eu vou continuar com a Lunar Papelaria Criativa lá, porque 18% eu vou precisar mexer no meu preço final. E como eu tenho site, não é legal eu colocar um preço no site e um preço na Shopee ou aumentar tudo. Não é a minha intenção aumentar tudo, porque no meu site onde eu uso não me é descontado 18%. Então, a empresária aqui está enlouquecida e quer compartilhar com vocês também, certo? Então, o vídeo que eu postei com a vantagem de descontar 5% não será mais 5%, será 12% ou 18%. Importante! No mês de junho, todas as lojas vão pagar 12% e ter a vantagem lá, padrão normal, tá? Para ser o esquente. A partir do primeiro dia de julho, você vai precisar optar se vai ficar no padrão com 12% de desconto e 2 cupons de frete grátis ou de 18% com 5 cupons de frete grátis. E aí? O que é que vocês acham vantajoso? No meu caso, eu não estou vendo vantagem, porque o meu frete acaba sendo bem em conta, porque como eu trabalho com papelaria, a pessoa que comprar uma genta, um caderno, ela pode optar pelo módico, envia o módico, que é R$15. Enfim, me contem aqui, amigos e empreendedores que tem loja na Shopee, vai se manter lá, me diz qual é a estratégia, vamos trocar aqui o WhatsApp, e-mail, para a gente conversar e ajudar um ao outro, tá? Então, fica aí atualizado essa dica. Será que vale a pena agora fazer parte da Shopee? No momento, a minha resposta é não, mas se eu mudar e ver o Estratégia Legal, eu venho compartilhar com vocês, tá? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!